Olá galera, tem uma coisa que vem me incomodando já há muito tempo, que é a questão da memória RAM do meu computador e eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você deve ter passado por esse problema o meu notebook é o notebook Dell, ele tem 16 GB de memória RAM e gente, eu fico encabulado que às vezes eu não estou ali com nenhuma aba aberta, quase nada aberto e a memória RAM está lá pelas cucunhas, está usando muito a memória RAM e eu descobri uma solução agora que talvez possa te ajudar Juninho, mostra aqui para mim, eu vou abrir o gerenciador de tarefas e olha só gente, eu uso aqui dois monitores e aqui, mostra aqui nesse outro monitor, Juninho, bem pertinho que não tem nada aberto, nem o Chrome, o Chrome ele é o grande vilão o Chrome ele é o grande vilão desse sistema de memória RAM a gente sabe que ele ocupa muita memória RAM, mas ele não está aberto o Chrome e olha só, agora você mostra aqui Juninho, o nosso gerenciador de tarefas olha a memória RAM que ele está ocupando, gente, quase a metade da memória RAM ele está usando quase 5 GB de memória RAM, apenas o Windows, só o sistema do Windows então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para você uma ótima alternativa que eu estou utilizando aqui no meu dia a dia que ele está otimizando a memória RAM, é um aplicativo, é um programinha que a gente vai baixar direto do site da Microsoft então ele é disponível pela Microsoft, de alguma forma o pessoal da Microsoft aprovou ele e nós vamos utilizar ele aqui para estar otimizando a nossa memória RAM eu vou mostrar para vocês que realmente ele faz uma diferença enorme vamos que hoje o vídeo está muito bom Bom, e para começar esse tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui o meu OBS, né, para estar compartilhando a tela então, rapaziada, olha só, vocês podem ver aqui na captura de tela que eu não tenho nada aberto, né, podem ver aqui embaixo e eu vou abrir aqui o Google Chrome para a gente ver como que vai ficar essa memória RAM vou acessar aqui o meu site, angelorios.info está bem aqui, ó, primeirão, aqui na nossa aba de pesquisas, né aqui tem algumas matérias que eu posto aí no nosso site de notícias, tá bom? pode acessar aí, ó, só tem apenas um site aberto e vamos ver como que está a otimização aqui olha só, gente, já está em 6.5 GB aí eu vou abrir aqui mais alguma coisa, o YouTube e vocês vão ver como vai aumentar a... a gente sabe, né, como vai aumentar aqui o consumo de memória RAM olha só, já está indo para quase 7 GB de memória RAM minha sorte é que eu tenho 16 GB, né se fosse aquele notebook básico de 4 GB eu estaria já quase sem condições de trabalho aqui duas abas abertas apenas no Google Chrome a gente sabe que o Chrome ele é problemático mesmo ele ocupa muita memória RAM mas não tem como, né, a gente utiliza o Chrome no nosso dia a dia, cara Chrome, a gente só usa o navegador da Microsoft, né o Edge, no caso, só para baixar o Chrome isso é muito engraçado, né então vamos lá olha só, quase 7 GB, duas abas abertas apenas aqui no Google Chrome e eu vou mostrar para vocês, então, o programa que nós vamos utilizar antes de eu deixar aqui, mostrar para vocês o site que nós vamos utilizar vou mostrar já ele em funcionamento vou deixar aqui aberto as abas vocês estão vendo aqui que ele está no consumo de 6 GB quase 7, 6.6 GB quase a metade, né do meu número de GB aqui que eu tenho disponível que são 16 GB e vou abrir aqui vou iniciar o aplicativo o nosso programinha e ele dá uma mostra aqui, Juninho ele demora um pouquinho para abrir mas ele já abriu, ó nesse outro monitor vou jogar aqui na tela de captura para que vocês vejam vou deixar ele de ladinho aqui com o nosso gerenciador de tarefas vou minimizar aqui, ó e olha só está aqui vocês estão vendo a otimização dele, né vamos abrir mais um programinha aqui para ver vamos abrir aqui o Photoshop vamos abrir o Photoshop vou abrir aqui o Photoshop para ele ocupar aqui mais memória detalhe importante ele vai atuar só no desempenho do Windows, tá então ele não vai excluir memórias de programas memória RAM que programas utilizam apenas o Windows o que ele faz basicamente ele pega alguns processos que o Windows está fazendo está executando que não tem muita necessidade de ser apresentado aqui para a gente entendeu simplesmente isso está aqui o Photoshop aberto vamos minimizar vamos ver se aumentou aumentou bastante já foi para 8.6 GB gente, quase 9 GB duas abas no Chrome aberto e o Photoshop e detalhe eu não estou editando nada no Photoshop agora vamos lá no programinha está ele aqui vamos aqui nessa primeira opção na segunda na verdade né Empt aqui ó bem aqui vamos clicar em Work Setting e depois de novo em Standard Byte List pronto e olha aqui como vem caindo consideravelmente a minha memória RAM o consumo de memória RAM gente olha como ele vai caindo ó ele vai cair num ponto que não prejudica o Windows o Windows continua trabalhando de forma muito fluida né e ele vai otimizar essa memória RAM e vai acabar abaixando a sua memória RAM olha com duas abas abertas estou com o OBS aberto também gerenciador de tarefas Photoshop aberto duas abas no Chrome e ele caiu para 3.2 GB de memória RAM olha o tanto que ele caiu é incrível né caiu muito aqui a memória RAM pois é agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês onde você vai encontrar esse programinha esse aplicativo ele é muito fácil ele não é um programa de instalar você não instala ele você executa você vai baixar o executador dele tá vamos abrir o Chrome vamos baixar ele pelo Chrome mesmo vamos colocar aqui na nova guia do Chrome vamos colocar esse nome aqui ó R-A-M-A-P RAM Map tá RAM App e você vai nesse link aqui ó Learn Microsoft preste atenção aqui no site que é um site autentificado autenticado pela Microsoft é um site da Microsoft RAM Mac versão 1.61 RAM App vou clicar com o dedo aqui né vou clicar com o mouse nele e vou vir aqui nessa opção ó baixar RAM Mac é RAM App eu já tenho ele baixado aqui já baixei ele vem numa pasta Zip né ele vem ele pode vir também um arquivo WinRAR alguma coisa assim não sei mas vamos ver ó vou clicar aqui na minha pastinha de Dolores que ele veio aqui ele foi direcionado para o Dolores e olha ele aqui ó vou clicar com o dedo direito e vou extrair todo esse ó extrair tudo vou extrair todo o conteúdo que está nessa pastinha tá bom depois que eu extrair eu vou chegar aqui no arquivo maior e vai clicar com o dedo direito e vai colocar aqui executar como administrador não precisa não precisa instalar o aplicativo tá você não vai instalar ele você vai apenas executar este programinha né olha aqui ele já está sendo executado e você vem aqui na primeira opção aciona essa opção e depois aciona a quarta aqui né primeira, segunda, terceira, quatro só isso depois você pode fechar e ele vai otimizar a memória do seu computador que legal né esse aplicativo ele é muito bom esse programinha ele é muito bom principalmente porque ele não precisa ser instalado ele é só um executor um executável é um arquivo executável que o Windows vai executar ele e você vai conseguir otimizar a memória do seu notebook se te ajudou esse vídeo se eu te ajudei deixa um like se inscreva aqui no meu canal Angelo Rios Oficial eu volto com outro vídeo daqui a pouco muito obrigado valeu maratona aqui os vídeos do nosso canal que está muito bom valeu galera e aí e aí e aí e aí